Pesada para Fábio Novo. É, e essa era muito esperada, né? Porque é um secretário, Amadeu, que tem o maior dos holofotes no governo Rafael Fonteles. A gente viu nos últimos dias o que foi feito na área da segurança pública. E Chico Lucas, num evento hoje na Câmara de Terezina, eu questionei se ele de fato já tinha uma posição nessa disputa entre Franzé Silva, Merlong e Fábio Novo. Se ele já tinha uma decisão orientada, talvez, pelo governador. E ele, como petista, respondeu. Sou filiado a partir dos trabalhadores, né? Então, sempre tive essa identidade, na verdade, desde a minha juventude. Sempre participei da pauta progressista. E, neste momento, nessa disputa entre as pré-candidaturas, a minha simpatia é pelo deputado Fábio Novo, até porque foi o candidato em 2020. Tinha uma história dentro, tem uma história dentro do partido. Fez um trabalho belíssimo na cultura, a qual eu tenho muita vinculação. Então, a nossa simpatia e o nosso trabalho vai ser em prol do deputado Fábio Novo. Ok, eu estou entendendo aí. Mais um secretário, pasto importante, petista, Chico Lucas. Estou com o Fábio Novo. O que eu não entendo é por que, Fábio Novo, você precisava usar aquele negócio ali no final. Eu não entendi isso aí. Pousa com o nome do PDT. Mas, meu Deus. Foi uma foto que eu recebi lá do evento Amadeu. E quem apareceu aí, Ari? O presidente regional do PDT, vereador Evandro Ide, Chico Lucas e o presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito, Enzo Samuel, os três de mãos dadas. E aí, o Enzo Samuel, que é pré-candidato a prefeito, Evandro Ide, diz que vai colocar o bloco do PDT na rua em defesa do nome do Enzo. E os dois têm uma proximidade muito grande, Chico Lucas e Enzo Samuel. Então, fica aquela coisa, vale a declaração, vale a foto, porque o que os colegas lá, os nomes da Câmara Capó, Enzistas, né? Os Enzistas. Eles estavam falando, olha, essa aqui é a foto do cartaz, é a foto da chapa, como assim? Que chapa? Chapa? Chico Lucas e Enzo, Enzo Chico Lucas. Aí, eles diziam, era isso mesmo, é isso mesmo, tem essa possibilidade. Então, eles ficam alimentando, Amadeu, os aliados de Enzo Samuel, a possibilidade de que Chico Lucas venha a ser candidato ou dê apoio ao próprio Enzo. Mas, nas palavras do secretário, ele vai trabalhar por Fábio Novo. Ali! Olha, primeiro, lembrar que hoje foi a inauguração do ponto de emissão de RG na Câmara, uma parceria do Enzo com o Chico Lucas. Vamos chegar nisso aí. Não, porque isso explica a foto. Ah, pronto, derrubou a Poliana. Tá bom, chegando. Derrubou a Poliana, acabou. Explica a foto que ele tirou com todos os vereadores, com a mesa diretora. Essa foto dá pra explicar. Poliana derruba Franzé e Fábio Novo e diz que Enzo é o candidato. Manchete! Manchete! Mas vamos lá, continuando. Agora vai, agora vai. É o candidato do Rafael do Seguro. Hoje foi a inauguração do ponto de emissão de RG. Enzo é parceiro mesmo do Chico Lucas, inclusive no programa Câmara em Ação, quando os dois ficam juntos a manhã inteira nos bairros. Olha todos aí, olha aí o Enzo. E o Enzo me disse que não vai retirar a pré-candidatura dele mesmo. Ele continua pré-candidato. E disse mais, Ari, ele disse hoje que vai colocar em breve a pré-companha na rua. Roda, roda, porque a Poliana ali, ela tá ali batendo, é com cipó de goiabeira. Olha a fala do Chico Lucas aí, ó. Chico Lucas? Chico Lucas nós já mostramos, agora é do Enzo. Eu defendo que é momento dos partidos fortalecer os nomes dentro, internamente, apresentar para a população de Terezina e começar a andar, a intensificar. E o PDT, o projeto do PDT é ter um pré-candidato à prefeita de Terezina em 2024. E quando é que o senhor vai dizer que esse pré-candidato é o senhor? Porque o presidente diz que é Enzo Samuel. O senhor se reconhece como esse pré-candidato? Em breve nosso nome estará na rua. Ari, eu não vou lembrar que o nome do cantor agora, rapaz. Mas eu vou lembrar que é década de 70, 80. Quem é o cantor? É uma música muito bonita, muito bonita essa música. Eu quero botar meu bloco na rua. Paulo Sampaio, sambista, né? Acho que é Paulo Sampaio. Eu não sei o nome, não. É, o Nenato Grosso gravou, vários artistas gravaram essa música. Ele foi na década de 90, o autor e cantor original. É, muito bom. Ah, eu sei que é uma música muito bonita. É o que eu disse aí. Ó, é o seguinte. Eu vou botar meu bloco na rua. Tá aqui a música. Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, pronto. Sérgio Sampaio, é um grande... 1973. Pronto, essa música é maravilhosa. Na voz do Ney, então, é perfeita. Ah, quem diga que eu dormi de touca. Ah, quem diga que o Ari dormiu de touca. Exato. É desse jeito também. Enzo não quer dormir de touca, né? Mas é o seguinte, gente, é porque... Vejam lá, uma coisa não exclui a outra. O PT vai lançar um candidato, vai ser Franzé Silva ou Fábio Novo. O governador quer que seja Fábio Novo. O apoio de Chico Lucas a ele, declarado a Pauliana, fica evidente. Mas, dizer que a base governista não possa ter mais de um candidato. Na minha avaliação, vai ter. Não tem como unir todas as pontas. Seria o que o vice-governador defende, tem ministro Trisfilho. Mas eu acho que vai ter o do PT, sim. Mas vai ter um outro. E hoje, esse outro, pelo menos mais um. Talvez até dois. Marcos Aurélio Sampaio e Enzo Samuel. Aí seria Chico Franzé ou Fábio Novo, pelo PT, Enzo Samuel, pelo PDT e Marcos Aurélio Sampaio. Essa estratégia de ter mais de um candidato, para mim, ela hoje não tem como voltar atrás, porque já ficou evidente que o Enzo não recua, o Marcos Aurélio também não recua. É, é o break news, break news, break news. Vamos acionar aí a Raniele, Najla. Break news, acaba, Nunes Marques conclui seu voto, absolvendo Bolsonaro. Portanto, neste momento, 4 a 2. O ministro Nunes Marques confirma o seu voto, absolvendo Bolsonaro.